Devagar e sempre é a expressão que acompanha um ciclista baiano que está na estrada há mais de 30 anos No roteiro da viagem, nos países da América do Sul, uma aventura que começou lá em Salvador O diário de viagem tem os registros da vida do ciclista baiano Oswaldo Soares de Souza, de 58 anos Em 28 de março de 1971, ele deixou a cidade de Salvador Na época, o aventureiro estava com 24 anos e tinha um sonho Conhecer toda a América do Sul e agora, com as experiências, é publicar um livro, publicar dois livros O primeiro vai ser América do Sul em bicicleta E o segundo livro vai se chamar O Solitário do Pedal Na maleta, ficam a máquina fotográfica e os documentos pessoais No passaporte, estão vistos de entrada no Chile, Colômbia, Venezuela, Equador e Bolívia Até agora, ele percorreu 12 países Seu Oswaldo não consegue ficar parado Ele já está na estrada há 34 anos E daqui de Foz, segue para a Assunção, no Paraguai Mas desta vez, ele garante que de lá, volta para casa na Bahia A bicicleta, identificada com as cores do Brasil, tem 43 anos É um modelo antigo, sem marchas Já foi pintada 25 vezes E na garupa, ele carrega mais de 30 quilos O ciclista anda em média 70 quilômetros por dia Viaja só com as doações que recebe das igrejas e instituições que visita E seu Oswaldo tem tudo a notar E até a Jequié, na Bahia, é um longo caminho Pelas contas de seu Oswaldo, ele deve chegar em casa daqui a um ano Ele tem muita paciência e muita estrada pela frente Uma boa tarde para você e até amanhã Paraná TV, primeira edição Paraná TV, primeira edição